Salve, salve galera! Tudo certinho por aí? Eu espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos aqui no canal PlayAndroid. O assunto aqui hoje é uma pergunta bem interessante aí. Qual aplicativo eu devo baixar, devo instalar aqui no meu smartphone para estar fazendo limpeza de arquivos desnecessários aqui no meu smartphone? Qual? Qual aplicativo? Bom, eu posso destacar aqui vários aplicativos que eu recomendo para vocês. Posso até fazer uma relação aí de um vídeo dos 5 melhores apps de limpeza para Android? Posso, posso sim. Mas não, eu vou fazer diferente. Eu vou ensinar você a procurar um bom app de limpeza lá na Google Play Store. Certo? Combinado? Então vem comigo aqui que eu vou te ensinar. Mas, 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 mas eu vou citar dois aqui para a gente colocar em exemplos aqui. Dois aplicativos bons de limpeza. Um que eu recomendo que eu uso também aqui no meu smartphone, que é o Files Go, que é um gerenciador de arquivos da Google. Nele você conta com o processo de limpeza de arquivos, olha, um dos melhores já que eu já vi. Sem brincadeira nenhuma. Outro aplicativo também que é confiável e vale a pena você estar testando aí também para você tirar sua conclusão, é o Norton Clean. Tá ok? Um aplicativo sem propagandas, um aplicativo que tem uma credibilidade bem alta aí no mercado. Bom, é o seguinte, vamos lá na Play Store para eu mostrar para vocês os pontos que você deve observar para você estar baixando um aplicativo bom de limpeza aí para o seu smartphone? Vem comigo. Olha só, eu estou aqui na página do Norton Clean, tá ok? A primeira coisa que você deve observar, que é um fato bastante importante também, é a credibilidade da marca do desenvolvedor do aplicativo. No caso aqui é a Norton. Cara, a Norton, eu vou ser sincero para vocês, eu tenho instalado, meu primeiro computador que eu tive, o antivírus que eu instalei foi da Norton. Então, para mim, a Norton, ela nunca falhou, ela sempre foi referência como marca para antivírus. E é uma empresa de credibilidade. Então, o Norton Clean foi feito pela Norton. Pô, eu confio na Norton, Bruno. Né? Se fosse o caso do Files Go, ô, desenvolvido pela Google, Bruno. Tem que confiar, né? Outro fato mais importante ainda que você tem que se atentar, velho, é que, ó, nesse processo aqui, aqui sim você vai tirar uma boa conclusão do aplicativo. Olha só as avaliações e a resenha. Esse aplicativo, ele tem uma nota de 4,7, tá ok? Ele tem quase 5 estrelas, é excelente, né? E olha só os comentários. Leia os comentários, pessoal. Leia as resenhas aqui. Não só as resenhas positivas. Leia as resenhas com críticas também, tá ok? É bom para você ter uma auto-conclusão. Aqui o pessoal vai passar para vocês a experiência deles em relação ao aplicativo aí, tá ok? Bom, é isso então. Confira a credibilidade, a nota e as avaliações, tá ok? E outra coisa importantíssima que eu acho que tem que ter, brose, que eu acho que tem que ter, é não baixar aplicativos que contêm propagandas, né? É chato. Às vezes para você fazer a limpeza você tem que assistir uma propaganda. Mano, isso é chato demais, né? Ou fica lá no finalzinho, lá perto de algum botão. Em vez de você apertar naquele botão, você fica na propaganda e já redireciona para uma página da web. Mano, isso me dá uma raiva, brothers. Então, por exemplo, baixe uma propaganda sem propagandas. No caso aqui o Norton, ele não tem propaganda. Files Go não tem propaganda. Eu vou abrir aqui o Norton, mostrar para vocês. Olha só, que aplicativo mais interface, simples, ele é leve, tá ok? Ele não é pesado e ele é completo, tá pessoal? Ele, olha só, ele faz as limpezas. Aqui eu já fiz alguma limpeza com ele, ó. Estou limpando aqui alguns arquivos indesejados. Ele tem um gerenciador de aplicativos também aqui, ó. O qual eu vou abrir aqui, ó. Para vocês, olha que bacana aqui. Vou abrir uma app aqui, o Amazfit. Olha só, tem a opção de desinstalar. Tem a data de instalação do aplicativo, que é legal. A última atualização do aplicativo. A última utilização, conceder permissão, uso da memória, uso da CPU. Vai estar tudo registrado aqui de cada aplicativo. Bem interessante, então, esse Norton Clean. Então é isso, pessoal. As dicas para você estar baixando um bom aplicativo de... Limpeza aí para o seu smartphone é essa. E eu recomendo esses dois aplicativos aqui que eu citei hoje neste vídeo para vocês. Então é isso, fiquem atentos. E até a próxima dica amanhã, aqui a partir das 11h30. E se você é novo por aqui, se inscreva e seja feliz. Faz tempo que eu não falo essa frase, né? Então é isso. Até amanhã, então. 11h30 estarei aqui. Firmeza te esperando. Fique com Deus. Sempre. Valeu!